O novo Goico Beauty Redutor de Pêlos. A cada aplicação, enfraquece e reduz a grossura do pelo, ajudando a retardar o crescimento. Aí você consegue ficar mais tempo livre da depilação. Só o especialista em pernas pra trazer uma novidade como essa. Tô indo almoçar, vamos? Ah, eu vou almoçar por aqui. Aqui não dá. Com Lipo McShake dá. Não acredito, o fotógrafo deu cano. Relaxa. Tô indo almoçar.